O padre italiano Giuseppe Berardelli, de 72 anos, morreu em Bérgamo, no norte da Itália, nesta terça-feira, dia 24, depois de recusar ser colocado em um respirador que seus paroquianos haviam comprado para ele. Berardelli resolveu que um paciente mais novo deveria usar o equipamento. Apesar de ele ter falecido nessa cidade, ele era o padre de uma igreja de outra região, de Casnigo. Ele foi enterrado sem velório. Os moradores de Casnigo aplaudiram de suas janelas ao saber da morte. Ao menos 50 padres morreram de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus na Itália. O Papa Francisco liderou uma oração pelos médicos e padres que morreram por causa da doença. O Papa os agradeceu pelo seu exemplo heróico ao servir aqueles que estão doentes. O país é atingido pela pandemia. São mais de 6 mil mortos até esta terça-feira, dia 24. A Europa é considerada agora o epicentro da crise.